A utilização inadequada dos passeios públicos em Nova Mutum tem chamado a atenção de equipes de fiscalização da Prefeitura Municipal, que deve intensificar o monitoramento nas próximas semanas. Através da fiscalização, pessoal que vende moto, colocando moto no passeio, obstruindo o trânsito de pedestre, colocando veículos para vender na calçada, colocando de repente produtos ali como colchões, bicicletas. A gente vê nos bares e lanchonetes mesa e cadeira, tudo isso não pode. Então a gente alerta a população, os proprietários de comércio, o nosso papel não é gerar transtorno para o comerciante, é fazer com que a sociedade conviva de forma harmônica. Por quê? Porque de repente um pedestre necessita utilizar a calçada e ele vai passar, ele tem que ir para a rua, porque tem algo obstruindo o passeio. Nós também estaremos intensificando nesse começo de ano as fiscalizações nesse sentido e pedimos a colaboração de todos para que retirem esses materiais do passeio público, uma vez que a lei proíbe que seja dessa forma. A Prefeitura tem o poder de notificar a empresa ou pessoa que obstruir os passeios municipais e até mesmo apreender o produto. Primeiramente ele é notificado, caso permaneça com o produto, ele recebe um auto de infração e dependendo da situação o produto pode ser até apreendido. Mais uma vez, não é esse o nosso objetivo. Nós queremos orientar, até porque tem muita gente que coloca por falta de conhecimento. Então, assim, a gente está aqui orientando e pedindo a colaboração de todos. Ainda conforme Caleb, os espaços públicos não podem ser utilizados para fins comerciais, seguindo o código de posturas do município. Suponhamos que eu tenha um comércio, eu não posso ali expor um produto meu, né, porque eu estou lucrando com aquele produto, colocando em local público, que é de todos, né. Então a lei proíbe expor, lançar, colocar mesa, cadeira, expor qualquer tipo de produto no passeio, porque é público.